Pode ser um dia legal, mas tenho medo de me dar mal Tenha fé em Deus e no Espírito que há em você Mas como é que eu vou fazer novos amigos conhecer? Tenha fé em Deus e no Espírito que há em você É só você sorrir pra conquistar o mundo É só ser educada e corajosa Seja assim como você é Seja assim, Bia, você é Pode ser um dia legal, mas tenho medo de me dar mal Tenha fé em Deus e no Espírito que há em você Mas como é que eu vou fazer novos amigos conhecer? Tenha fé em Deus e no Espírito que há em você É só você sorrir pra conquistar o mundo É só ser educada e corajosa Seja assim como você é Seja assim, Bia, você é É, você tem razão Vou rezar e Nossa Senhora vai segurar minha mão